Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está vendo este vídeo, mas muito bem-vinda, bem-vinda de volta ao meu canal, você que já é de casa. Você que acabou de me descobrir, eu me chamo Letícia Oliveira, quero ajudar você com o vídeo de hoje. E hoje, eu trouxe um dos melhores vídeos, é porque vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Por isso que eu estou falando que é um dos melhores vídeos. Cinco combinações práticas e elegantes pra você usar no seu dia a dia. Por que que, de novo, eu falei que vocês gostam, é porque eu coloco todos os looks no corpo e mostro pra vocês como é que eu faço. E eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, é ou não é, gente? Gente, lembrando que a maioria das peças que eu usei neste vídeo, eu vou deixar os links na descrição deste vídeo, ok? Então, olha, não deixa de dar o seu joinha, viu? Pois é, só ajuda, só fortalece o canal. Você que acabou de me descobrir, não deixe de se inscrever, menina. Bora, mulherada? Se inscreve aí neste canal, ativem o sininho, que aí você vai saber que eu postei um vídeo novo, vídeo muito legal, como esse aqui, por exemplo, tá? Aqui, ó, eu te espero no meu Instagram, arroba blog da Lê, ponto, moda e estilo. Olha aí, ó, o que eu aprontei. E aí, ó, o que eu faço? 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 Vou fazer com que vocês também usem a cabeça de vocês, com certeza, viu? Usem pra na hora de criar um look Vocês terem certeza Não, crie um look estiloso Do meu jeito Do meu gosto, elegante E o mais legal Pro meu dia a dia Beijo, a gente se vê no próximo vídeo Se Deus permitir, tchau